Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo bem pessoal? Hoje vamos começando mais uma live, né? Estamos um pouquinho atrasados, mas tive alguns problemas técnicos aqui hoje, mas podemos começar. Bom, hoje o tema que a gente vai falar vai ser sobre coisas que vocês já perguntaram, que vocês já pediram, que é espirulina e chlorela. São duas algas e se tem algum benefício, se pode usar, se não pode, com algum problema no câncer, tá? Então espero que vocês gostem nesse tema. Vamos só esperar entrar mais gente aqui e aí a gente começa. Bom dia, Caniza. A gente já está num tempo um pouquinho atrasado, né? Mas vamos só esperar mais um pouquinho. Um tema que foi um pouco... Não é que não foi difícil, eu até sabia desse tema, mas eu queria dar uma pesquisada mais para trazer para vocês, né? Confesso que eu não sou especialista nesse tema, nesse assunto, mas eu vou... Mas eu procurei um pouquinho trazer para vocês informações. E aí eu vou falar especificamente... Bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia. Maria Lindete. Eduardo, bom dia. Janice. Bom dia, Janice. Quem mais? Gisele. Gisele. Bom, acho que dá para começar. Então, assim, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre clorela e espirulina. O que é isso? Para quem não conhece, né? E eu vou falar especificamente no câncer, tá? Não vou falar, assim, em relação a... Ah, para quem tem diabetes, para quem é atividade física, não. Vou falar especificamente no câncer. Então, tudo que eu posso falar aqui pode não servir em outras situações, tá? Mas eu estou falando especificamente do câncer. Deixa eu só ajeitar aqui meu... Acho que está melhor. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é a clorela? Clorela é uma alga. Só que ela é uma alga microscópica. Então, você não vai ver folhas de clorela, né? Clorela é uma alga que é uma célula. Uma celulazinha. Só que ela vive em colônias, né? Então, você vê um monte de coisa verde, assim. Não sou se um fungo. A gente associa fungo, né? Mas é aquele pano verde, assim, em cima de lagos e regiões, assim, mais de água doce e salgada. E aí, aquilo ali pode ser uma clorela, mas são algas microscópicas, né? A clorela é uma classe de algas específicas. E elas são utilizadas por populações de outros países aqui no Brasil. A gente não usa muito ela em natura. Mas foi descoberto que elas são ricas em bastante nutrientes. Em vários nutrientes, né? Então, a gente tem, por exemplo, na clorela, você tem ômega 3, tem bastante proteína, tem fibras, tem vitaminas. De uma forma geral, falando assim, né? Então, assim, ela é bastante rica e concentrada nessas substâncias, né? Então, a gente pensa que são substâncias boas, né? E ela é bastante concentrada. Vou falar um pouquinho aqui agora sobre a espirulina. A espirulina é... muitos chamam de alga azul. Mas, na verdade, ela não é uma alga. Ela é uma bactéria. Mas é uma bactéria que se comporta igual a alga no sentido de ser microscópica e de se viver em colônia também. Então, você consegue ter muitas, muitas espirulinas juntas, né? Tem algumas classes, tem algumas espécies de espirulina. E por que são semelhantes, né? Porque as duas, elas são consumidas muito hoje em dia secas. Então, você pega aquela, seca, pega aquele pool ali, seca e vira um pó. E aí, como são semelhantes em pó, né? Aí parece que as duas são algas. Mas, na verdade, a espirulina é a bactéria. E a clorela é uma alga. Mas ambas são pós, né? E a espirulina também é muito rica em proteína. Ela é rica em vitamina B12. Então, a gente pensando numa pessoa que seja vegetariana, ela é boa, uma fonte legal de vitamina B12. Que o vegetariano consome menos vitamina B12, né? Não consome por causa da carne. O vegano, principalmente. E tem outras substâncias boas também. Não só vitaminas e minerais, né? Tanto a clorela quanto a espirulina. Mas tem fitoquímicos, né? Então, tem as pró-antocyanidinas, que são substâncias que têm algum potencial antioxidante. Então, tem substâncias benéficas, né? Fitoquímicos, igual tem nas frutas, verduras, legumes, né? E temperos. Aquelas substâncias que a gente fala que são boas para determinadas situações. Que não são só vitaminas e minerais, né? Então, são alimentos realmente funcionais. Porque eles não servem só para nutrir. No sentido de, ah, proteína ou gordura ou carboidrato, né? De macronutrientes. Mas eles têm potencial de ter efeitos benéficos além desses. Além da nutrição simples, básica, né? Bom, e mais como eu falei para vocês. Eu ia falar mais sobre o câncer, né? Sobre o uso delas no câncer. Até porque a pergunta que foi feita foi o uso da clorela, da espirulina no câncer. E aí a gente vem. A espirulina, ela não tem estudos, assim, para não dizer que não tem é um exagero, né? Mas praticamente não tem estudos em câncer. Eu fiz uma pesquisa na base de dados no PubMed, que é a maior base de estudos que a gente pesquisa, que a gente pode encontrar. E praticamente assim não tem estudos em câncer. A única coisa que tem, que você encontra até com repetição, é o uso da espirulina na prevenção do câncer oral, câncer de boca e língua. Mas, de que forma? Parece que pessoas que têm lesões pré-cancerígenas na língua, que é um tipo específico de lesão pré-cancerígena, que é a leucoplasia. Ingerindo a espirulina, parece que reduz a leucoplasia. Então, quem tem tomando junto, parece que reduz. São alguns estudos, tá? Em Índia, até não são tantos estudos, e parece que foi interessante. Mas vai dizer que reduz o câncer? Não, reduz a lesão pré-câncer. Poderia até pensar que reduziria o câncer por consequência. Mas não tem estudos com pessoas com câncer, de fato, usando a espirulina. E eu estou falando de câncer de boca, de cavidade oral. Bom, isso é o que temos da espirulina. Até estudos, aqueles estudos in vitro, né? In vitro, em vivo, de rato, de célula. Tem muito pouco da espirulina. A espirulina, você encontra muitos estudos em colesterol e glicose. Então, você estuda bastante. Você encontra bastante coisa falando sobre redução de colesterol, redução de glicose para quem tem diabético. Para hipertensão também, você encontra alguma coisa. Então, porque ela pode ter um potencial benéfico nisso. Já a chlorela. A chlorela, em seres humanos, o que ela tem de estudos? Os estudos em seres humanos, na verdade, tem um estudo só que mostra que a chlorela tem um potencial de melhorar a imunidade. Então, foi feito um estudo com chlorela, com pessoas fazendo quimioterapia. Mas foi um estudo pequeno. Foi um estudo bem pequeno. Bem limitado. Mas as pessoas que faziam quimioterapia, que usaram a chlorela, tiveram menos neutropenia. Mas só por dois ciclos. Então, foi um estudo que só usou dois ciclos de quimioterapia. E parece que diminuiu a neutropenia. Diminuiu a chance da imunidade ficar baixa. E aí, isso diminuiu a chance de atraso de quimio. De atrasar a quimioterapia, por exemplo. Então, parece que a chlorela tem um efeito um pouquinho melhor para tratar no câncer do que a espirulina. Mas tem muito pouco estudo. Quase não tem nada em estudo de câncer nos seres humanos. A gente tem um estudo da chlorela como fonte de ômega 3, como fonte de proteína. Então, você pode estar ajudando também ali os vegetarianos. Então, assim, tem um benefício que não é relacionado ao câncer em si. Agora, riscos. Quais são os riscos? Riscos de contaminação, tá? Porque como elas estão na água e elas... Não é que filtram a água, mas elas utilizam ali a água para crescer. E você depois vai pegar elas da água e vai concentrar elas em um pó. Você pode estar concentrando substâncias químicas presentes na água. Então, você pode estar concentrando metais pesados, poluentes, químicos, né? Isso vai depender do local onde elas estão sendo cultivadas. Então, tem um risco de você consumir elas regularmente, assim. Então, você pode até consumir mais de fontes boas, tá? Quando se fala que ela é uma boa fonte de proteína também, tem uma outra questão, que é a quantidade delas. Se você for comprar, se você for usar proteínas, essas algas em cápsula, por exemplo, a espirulina está em torno de 70% de proteínas. Então, se você... Só que se você... A gente precisa... Vou dar um exemplo para vocês. A gente precisa, fazendo uma conta simples, a gente precisa lá em torno de 1 grama por quilograma de proteína. Então, se você tem 70 quilos, você precisa de 70 gramas de proteína, na média. 70 gramas de proteína não é 70 gramas de bife, de ovo. É mais, porque um bife não é só proteína. Agora, vamos falar da espirulina. A espirulina, ela tem 70%. Então, 100 gramas de proteína... Vamos dar um exemplo... 100 miligramas... Dá 70 miligramas de proteína, né? Então, 100 gramas de espirulina, você vai ter 70 gramas de proteína. Só que 100 gramas é muita coisa, né? Você vai consumir 100 gramas só de espirulina, é muita coisa ali. Além de ser caro, né? Então, você pode pensar em utilizá-la como complementação? Pode. Só que aí você vai... Pensando nas proteínas, pode. Só que você vai utilizar ali em torno de 5 gramas, 2 gramas, 4 gramas, alguma coisa... Algo nesse sentido. Aí você vai estar ingerindo menos de 1 grama de proteína. Então, ela complementa muito pouco em relação à proteína. Você teria que estar consumindo quantidades muito grandes de proteína. Agora, qual o principal risco? Qual o principal risco da espirulina no paciente com câncer? Primeiro que a gente não tem os estudos, né? E os principais estudos são os estudos de segurança. Eu falei pra vocês que tem algum estudo da clorela e alguns estudos de lesões pré-cancerígenas da espirulina. Só. Só isso. Agora, se você for falar... Não, mas tem estudo, tem estudo, tem bastante estudo. A clorela até tem estudo em células e ratos. Tem mais estudos do que a espirulina. Mas são células, são ratos. No ser humano, a gente não sabe os efeitos dela no câncer. Podem ser até efeitos bons, mas a gente não sabe. E a clorela e a espirulina, elas têm muitas substâncias antioxidantes. E qual o problema disso? Se todo mundo fala... Nossa, antioxidante é bom pro câncer. Mas pro câncer em que fase? Né? Sempre falo pra vocês. Quimioterapia, ela oxida. Além de outros mecanismos de ação, Uma das funções da quimioterapia, no geral, é oxidar o tumor. Então, se você estiver ingerindo antioxidante, você não vai estar oxidando o tumor. E o tumor vai progredir. Né? Porque ele não vai estar morrendo. Então, muito cuidado com essas substâncias, qualquer coisa que a gente ingira, que pode ser cortar o efeito da quimioterapia. E como a clorela e a espirulina tem grande potencial antioxidante, pra quem tá tratando a quimioterapia, fazendo quimioterapia, ela pode não ser boa. Porque ela pode diminuir esse potencial oxidante da quimio pra combater o tumor. Tá? Agora, a clorela e a espirulina, pra quem não tem câncer, como preventivo, pra prevenir a oxidação e prevenir a lesão no DNA, nas células, e desenvolver o câncer, aí talvez possa ser, a gente não sabe ainda, mas possa ser benéfico. E quem já teve o câncer, e não tá tratando mais, pode utilizar? Aí poderia, porque você tá pensando que o câncer não tá mais ali, né? Ou então, se você não tá mais tratando, interrompeu o tratamento, pode ser utilizado? Pode. Tem uma outra questão também, que ela ajuda a eliminar metais pesados, aí também nem vi muita coisa falando sobre isso, mas também poderia ser utilizado. Mas em resumo, gente, que eu falei um pouquinho de um, um pouquinho de outro, né? Acho que eu fui lá e fui cá. Mas em resumo, paciente em tratamento, eu recomendo evitar a espirulina e a clorela, porque a gente não tem estudo, tá? Pra saber se vai interferir com o tratamento. Tem um potencial, possibilidade de interferir com o tratamento, tem, né? E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, em tratamento, melhor não tomar, tá? Principalmente tratamento de quimioterapia. Fora do tratamento, se você tá tomando por outro motivo, por exemplo, tô tomando pra ajudar a controlar o diabetes, controlar o colesterol, que você também tem junto com o câncer, tem esses problemas todos, pode ser até utilizado. Mas não tem evidência ali de que você tomando aquilo vai ajudar a combater mais ainda o câncer, tá? E se você também não tem câncer, tá tomando pra prevenção, pode tomar. Não tem nada dizendo que aquilo ali, que a clorela e a espirulina desenvolvem o câncer, tá? Elas até parecem que protegem. Bom, é isso sobre a clorela e a espirulina no câncer, tá? Hoje eu falei um pouquinho mal, né? Contra indiquei elas, mas eu tô falando exatamente no câncer, 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 tá? Não tô falando em outras situações, porque parece que ela tem alguns benefícios em outras situações. Bom, vamos dar uma olhada aqui no chat e vocês vão mandando perguntas sobre clorela e espirulina, que é o tema da live de hoje. Bom, vamos lá. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Todo mundo, bom dia aqui. A Valéria, doutor, meu pai tá tratando de um câncer, fez cirurgia, tá na quarta quimioterapia, e fala que tá quatro. Mesmo sendo maligno, tem cura? O que quer dizer? Caderina. Não, calma aí, a Valéria. Bom, seja outra pergunta. Todo câncer é maligno. E todo câncer tem possibilidade de cura. Então, primeiro, a gente não tem que pensar o câncer como uma doença só. O meu pai tá tratando um câncer, né? Qual câncer? Qual estágio? Então, dá uma olhadinha nas minhas lives anteriores, eu explico bastante, acho que você vai entender melhor sobre o câncer, e aí você vai saber se tem cura ou não, tá? Carniza. Doutor, eu quero dizer ecaderina. Ecaderina é uma molécula presente na superfície da célula tumoral. Que às vezes a gente testa em alguns tumores, não em outros, mas no sentido prático não tem um sentido muito prático, não. Mas às vezes ela é utilizada para diferenciar o tipo de tumor na imunohistoquímica. Maria Lindete. Doutor, já ouviu falar de gordura de sapo para tratar o câncer? Meu Deus do céu. Não quero nem ouvir. Gordura de sapo. As pessoas inventam cada um. Ah, é. Donores, bom dia. Bom dia a todo mundo. Rô. Masil, bom dia. Tributarista. Mesmo em tratamento de terapia alvo, perjeta, trastuzumabe, não pode tomar? De preferência, não, né? O perjeta e o trastuzumabe, eles agem de uma forma diferente. Eles não agem tão oxidando, né? Como a quimioterapia convencional. A gente fala de quimioterapia citotóxica. Eu acho que eu já expliquei um pouquinho para vocês sobre isso, né? O perjeta e o trastuzumabe são terapias alvo. Mas, como você está em tratamento, eu acho que não deveria. Toma. Tá? Porque ela não... Primeiro porque não tem efeito anti-câncer. Essa é a grande questão. A cloréria e a espirulina não tem efeito comprovado anti-câncer em seres humanos. Então, para que você está pensando em tomar cloréria e a espirulina? Ah, para melhorar o meu colesterol. Tem outras formas de você melhorar o colesterol que não sejam utilizando substâncias, né? Uma mudança na alimentação, com atividade física, formas mais simples, naturais, sem suplementar alguma coisa, também ajudam a melhorar o colesterol, controle de peso, diabetes. Então, evita adicionar muitas coisas em que você está em tratamento. Essa é a ideia. Tá? Doutor, eu posso... posso tomar meu colesterol alto após... Doutor, eu posso tomar meu colesterol alto após quimioterapia? Já faz quatro anos. Primeiro, nada. Primeiro, você tem que melhorar a alimentação, fazer atividade física. Quando você estiver com isso ok, aí a gente parte para o segundo estágio que é mais avançado de tomar coisas. Só que, na maioria das vezes, não é necessário porque você já arrumou a base. A base é a alimentação e atividade física. Então, se você melhorar a base, você não precisa nem passar para estágios avançados. Tem gente que tem alterações genéticas que alteram o colesterol. E aí, essas pessoas com alterações genéticas às vezes precisam de tratamento e às vezes não é nenhum tratamento assim. É medicamento. Às vezes é medicamento que vai curar. Eu não gosto de quando vem com as pessoas, o mercado, o mercado, normalmente o mercado vem com substâncias que controlam o colesterol, substâncias que controlam o diabetes. Porque aí, o que passa na cabeça das pessoas? Passa com o que? Que você vai tomar aquilo e vai melhorar o diabetes, vai tomar aquilo, vai melhorar o colesterol. Sem que você faça mudanças de hábitos. Só que você fazendo mudanças de hábitos, você consegue na maioria das vezes melhorar o colesterol, melhorar o diabetes. Então, vem com pílulas mágicas. Só que elas não vão corrigir hábitos ruins. Você melhora o colesterol um pouco, você melhora o diabetes um pouco, mas você ainda vai estar forçando pelo lado negativo, a balança. Aqui está no diabetes, a balança está para cá. Diabetes. Aí, se você bota aqui uma espirulina, bota lá uma fiora de aveia, bota uma berinjela, você vai fazer isso aqui. Mas você ainda está pesando para cá. Mas por quê? Porque você ainda tem uma má alimentação, não fatiga atividade física, tem resistência à insulina. Então, se você tirar o que está pesando aqui, isso aqui vai vir muito mais fácil para cá. Então, a gente tem que tirar o que está agredindo o nosso corpo e não colocar uma outra coisa para reparar e continuar a agressão. Essa é a ideia. Bom dia, irmã. Maria Lindete. Bom dia, Adriana. Ó, vamos lá. Bom dia, os efeitos... Eita, espera que está difícil aqui. Os efeitos da quimio branca são menos agressivos que a branca. Minha filha terminou quatro vermelhas e inicia a branca. Dá uma procurada lá no YouTube, no meu canal do YouTube, que eu falo sobre quimioterapia branca, sobre quimioterapia vermelha, tá? Não tem muito a ver aqui com clorela e espirulina, nessa pergunta, mas eu sei que talvez seja uma preocupação no momento sua agora que você não quer nem saber de clorela e espirulina, tá? Mas dá uma procurada nos meus vídeos aí que eu já falei bastante sobre isso, tá? São quimios diferentes e... Primeiro que a questão da cor da quimio, né? Eu já expliquei também que é um mito, assim, e são... são substâncias diferentes, efeitos colaterais diferentes, às vezes mais, às vezes menos, depende da pessoa, tá? Sabrina, Creuza, Anísa, eu já faço tudo isso, não tomo nada, faço exercícios físicos e alimentação, obrigado, mudei minha alimentação, outros estão bons. Pois é, então tem que ver, tem que ver, mas se tá fazendo com orientação, o que você tem feito direitinho, tem estratégias, mas tem estratégias mais melhores, assim, né? Não sei se você tá seguindo certinho, tá com acompanhamento de nutricionista, isso tem que ver. E tem estratégias com alimentos também, que a gente não precisa estar incorporando essas coisas, que eu falei de espirulina, né? Enfim, mas se você, mas se já tentou de tudo, tiver tudo certinho, com orientação, a gente pode tentar esses suplementos a mais e no final das contas, se não der, aí tem que entrar com remédio, tá? Mas tem várias coisas que são boas, né? Tem berinjela, tem a, falar de água de berinjela, mas é boa, tem a aveia, a aveia é muito boa pra controlar o colesterol, são coisas que eu me lembro de cabeça aqui, mas quando a gente vai na consulta, a gente dá uma, sempre dá uma pesquisadinha, tá? E... Mas é isso, assim, tá? Bom, gente, deixa eu ver que horas são aqui, 7h04, terminei um pouquinho tarde, mas deu o tempo, deu o nosso tempo aqui, espero que vocês tenham gostado, dá umas recadinhas finais aqui, tá? É... Apesar de a live ser clorela e espirulina, pessoal, ninguém perguntou muito sobre clorela e espirulina, mas tudo bem, não tem problema, o recado tá dado. Quem quiser... Quem quiser perguntar mais também pode mandar mensagem depois no vídeo ou então mandar no direct, tá? E quem quiser me dar sugestões de temas, gente, temas pras nossas lives, só mandar mensagem no direct também, por favor, me ajudem aí com mais temas que... A gente precisa de fazer uma lista de temas aqui, né? Bom, e a live vai ficar salva, a live vai ficar salva no IGTV e a gente vai jogar também pro YouTube, tá? Então me sigam lá no canal no YouTube, tá? Dr. Vitor Magalhães Oncologia, é só se inscrever e pra ajudar aquele canal crescer também, assim, como se ajudasse esse Instagram a crescer. E segunda, quarta e sexta, seis e meia, a gente tá aqui de novo com mais um tema interessante dentro dessa área de Oncologia Integrativa, Oncologia Convencional também e Câncer, tá? Bom, então é isso, quarta-feira eu tô de volta aqui seis e meia, seis e quarenta, tô tentando segurar um pouquinho pra entrar mais gente. Então, beijo, até mais!